Houve um tempo em que eu andei Meu caminho era incerto, sem rumo Mas ouvi você dizer Meu filho, eu amo você Tanto tempo eu perdi na vida Não sabendo que você Por mim estava a sofrer Seu amor hoje eu tenho comigo Sou feliz e posso dizer Jesus, eu amo você Meu amor por ti, Jesus Eu não posso explicar Toda minha vida eu quero te entregar O passado lá ficou Eu não quero nem lembrar Porque eu quero ser seu E pra sempre te amar Tanto tempo eu perdi na vida Não sabendo que você Por mim estava a sofrer Por mim estava a sofrer Seu amor hoje eu tenho Comigo Sou feliz e posso dizer Jesus, eu amo você Meu amor por ti, Jesus Eu não posso explicar Toda minha vida eu quero te entregar O passado lá ficou Eu não quero nem lembrar Porque eu quero ser seu E pra sempre te amar Jesus, Jesus, eu amo você Jesus, Jesus, eu amo você Te amar